Na certificação e na vida existe um termo criado por um francês chamado Lei de Pareto, ou conhecido também como 80-20. O que significa esse 80-20? É saber estudar o que importa. Guilherme, não tem que estudar tudo, não, mas saber o que importa. Muita gente sai estudando tudo. Aqui, como eu sou de dizer, a nota é essa. Para você ser aprovado, você precisa ter a mentalidade de concurseiro. O que é a mentalidade de concurseiro? Você estudar no que importa. Existe um peso do que é mais importante, o que é cobrado na prova. Então, a Lei 80-20 é você estudar os 20% que representam 80% dos resultados para você conseguir o objetivo de tirar 700 pontos, o equivalente ao total de 1.000 pontos. Você precisa de 70% ou 700 pontos para você ser aprovado na certificação. 700 pontos. Você não precisa procurar 900. Eu não, eu foco em ser aprovado. Esse é o mais importante. E aqui, olha, presta atenção aqui. Você vai focar no peso. E está isso totalmente. Isso é uma mentalidade de concurseiro. Quando você recebe um edital, você sabe que tem que estudar. E o que é mais importante? Aqui você já tem a mentalidade de concurseiro. Olha que interessante. Você sabe aqui qual que é o peso da prova. Então, esse exame aqui, que ele vale 1.000, somente a parte de configuração, gerenciamento, virtual network, ele é cobrado entre 30% a 35%.